E aí galera, show de bola aqui ó, o Renault Captur, onde colocamos aqui a longarina adesivada Olha que show de bola, essa longarina é uma longarina de estética, uma longarina só para dar um acabamento, dar um estilo, tem disponível em duas cores, na cor prata, igual do vídeo aqui que colocamos, e ele todo preto também, essa longarina é somente de estética, não é um produto para você carregar um peso, para você carregar alguma coisa sobre ele, seria uma peça de estética que dá um acabamento bem legal, beleza galera, esse vídeo aqui foi só para mostrar a longarina, mas para o Renault Captur temos vários produtos, temos calhas de chuva, friso lateral, lâmpadas de LED, kit multimídia, esse aqui colocou um de 8 polegadas, muito legal, mas isso aí é para outro vídeo, beleza meus queridos, vou deixar aqui abaixo do vídeo, nossos canais aqui, nossas redes sociais, para vocês conhecerem nosso Facebook, nosso Instagram e o link aqui do nosso WhatsApp, e quiserem saber mais informações, é só chamar aqui, que nós responderemos rapidamente, beleza galera, muito obrigado por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha, e até a próxima, valeu! E aí E aí E aí Tchau.